Olá, meu nome é Ricardo Alencar e hoje eu quero falar com você sobre a possibilidade ou as possibilidades que você tem, se é professor ou então se você é aluno pode dar essa dica para o seu professor, claro, se ele quiser aceitar, não é nem obrigatoriedade, apenas são ideias que já foram estudadas, que se percebe que de fato melhora enormemente a probabilidade de aumentar o interesse de quem estuda, de quem ensina matemática. Então a ideia aqui da nossa conversa é como tornar mais interessante as aulas de matemática, como você pode tratar de forma diferente, se já não trata, ou ter alguma ideia a partir do que eu estou falando aqui, ter ideias para modificar a forma como você ensina ou então a forma como você aprende matemática, tudo bem? Então vamos falar um pouco sobre como tornar as aulas de matemática mais interessantes. Vamos lá? Bom, primeiro tem que discutir o seguinte, matemática é fundamental, conferir trocos, orçamento doméstico, pensar logicamente, rapidez de pensamento a partir dessa ideia de pensar rapidamente, pensar em soluções, aumento de inteligência lógico-matemática por causa disso, tomar decisões baseadas em números ou situações em que a matemática é importante. Por fim, viver em sociedade é precisar de matemática, ainda mais na nossa sociedade que é tão moderna, que é tão cheia de tecnologia. E toda tecnologia, se não toda, mas praticamente toda tecnologia tem algum fundamento matemático. ou simplesmente você entender o que ocorre no mundo, as notícias, as situações, os números que representam porcentagens ou outras que você sequer imagina. E o que é preocupante é que o nosso país, o Brasil, infelizmente ele está entre os piores resultados em matemática. O que significa isso, basicamente? Que as pessoas não aprendem matemática. Que as pessoas, os professores, acabam não conseguindo ensinar matemática. E isso é realmente muito preocupante. A gente precisa mudar isso. O professor Pia Luiz Piazzi brincava até que, porque na primeira avaliação internacional que o Brasil participou, chamado PISA, até tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Se eu lembrar, vou deixar aqui na descrição. O Brasil, ele entrou em primeiro lugar do último, na primeira edição. Ele foi o último lugar. Na segunda, a gente agradeceu aos céus porque existia a Tunísia. Porque se não fosse a Tunísia, a gente estaria novamente em último lugar e a gente está ganhando a Tunísia. E de lá pra cá, a partir de 2000, foi entrando cada vez mais países e o Brasil foi indo cada vez mais para trás, para os últimos lugares. Não é mais o último ganha de cinco, quatro países, mas sempre países muito pobres, sempre situações em que é mais é vergonhoso estar na posição que a gente está. É claro que o Brasil é um país continental, cheio de diferenças. Você tem, por exemplo, situações em que conjuntos de escolas, por exemplo, as escolas federais de aplicação ou então técnicas, os institutos federais. Eles têm uma boa média, às vezes até comparável, às vezes não. Comparável aos melhores países do mundo. Só que, vamos estender, não é tão simples assim, porque quando você estende, você quebra um bocado de situações que existe de especial nos institutos federais. As instituições privadas, privativas, também não é tão bom assim. Algumas realmente produzem um sistema de excelência, de aprendizagem, mas também não é tão diferencial assim. E o sistema público, muitíssimo complicado. a universidade, a gente praticamente entra sem melhorar do mundo. Eu não sei como é que está atualmente, mas se eu não me engano, a gente já saiu. Tinha a USP, mas eu não sei como é que está a situação dela atualmente, eu me confesso. E o que é preocupante é que no início da nossa vida estudantil, a gente tem um certo percentual de entendimento de matemática. Com o passar da vida estudantil, e a necessidade de maior quantidade de conhecimentos, vai se perdendo, e só apenas 4 entre 100 alunos, que terminam o ensino médio no nosso país, terminam com conhecimentos básicos e fundamentais para uma vida razoável de conhecimento em matemática. 4 entre 100. Então, nós temos uma necessidade muito grande de conhecer a matemática, só que a gente, como país, não consegue ensinar nem aprender. E você que está me ouvindo e tem interesse em aprender ou ensinar, é preciso realmente se preocupar com isso e modificar essa situação, nem que seja individualmente, nem que seja para você ou para alguém próximo de você, modificar essa situação. Por isso é muito importante a gente aprender a ensinar matemática e aprender a aprender matemática. E aí vem uma constatação que eu me dedico aqui a colocar alguns conteúdos de matemática fundamental, futuramente, não sei, eu vou estender isso para o ensino médio, ou então disciplinando o ensino superior, mas assim, se você reparar aqui no canal da Escola Aprender, a maioria dos conteúdos são conteúdos básicos. Até porque eu ensino vários professores, então acabo, para tirar uma dúvida ou outra, eu coloco o conteúdo básico. tabuada, cálculo mental, operações básicas, regra de três, porcentagem, são coisas que são assim, como se fossem basilares, como se fosse, como se você vai construir uma casa e você coloca o fundamento da casa, pedras, concreto e tudo mais. É isso. Tem que ter atenção aos fundamentos. Até porque, se você não dá essa atenção aos fundamentos, quanto menos você aprende esses fundamentos, pior é o seu ensino fundamental maior, pior é o seu ensino médio, ou se você vai numa carreira universitária, vai ser muito complicado cursar o ensino universitário sem os fundamentos de matemática. Então, é primordial, é fundamental, é essencial, é elementar, meu caro Watson, dar atenção aos fundamentos. Fundamentos mesmo, aquele do primeiro ao quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo e nove. Se você não tem um bom conhecimento matemático, independente da sua idade, é importante se dedicar a isso, porque isso vai certamente dar uma fundamentação concretíssima do seu conhecimento matemático. Então, atenção aos fundamentos, é fundamental. Perdoe o trocadinho. Conecte os pontos. Por exemplo, quando a gente vai ler uma notícia, ou ouve uma notícia da nossa sociedade, da nossa comunidade, ou então da nossa rua, é sempre importante a gente ter uma análise sobre os fatos e acontecimentos. Então, a matemática, ela serve justamente para resolver essas situações. Ela resolve problemas. Ela nasceu para isso, ela continua a ser ensinada para isso, e ela sempre vai ser necessária, porque ela ajuda a resolver problemas. Então, quando a gente tem situações em que precisa analisar a realidade, a matemática é uma ferramenta importantíssima. Então, se você vai ensinar, ou se você vai aprender, conectar pontos é muito bom. Relacionar com situações reais, que estão acontecendo no momento. Analisar, procurar, conectar uma notícia do dia com a disciplina, ou o momento que está aprendendo. Por exemplo, vamos usar uma coisa bem básica. Eleições, porcentagem. Vez em quando tem a percentual de eleitores, para cima, para baixo, não sei o quê. Às vezes, é mais importante você analisar isso de forma absoluta, dos números mesmo, quantos milhares, quantos milhões, do que percentualmente. Ou, às vezes, é mais interessante observar percentualmente, e não se deixar convencer simplesmente pelos números, que é uma tática muito comum até nas eleições. Mas também tem outras situações. Por exemplo, a decisão é se vai ou não implementar uma usina hidrelétrica no país. É claro que existem muitos pontos para se decidir. Só que existe também a questão numérica. A geração de energia, o impacto ambiental, o impacto nas comunidades, quantas pessoas vão ser removidas, o que vai acontecer com a região, o que vai ser alagada. Então, tem números aí para tudo quanto é lado. Então, saber analisar isso, saber pesar o que é importante e o que não é importante, é fundamental. Relacionar com a sociedade, com a comunidade, com a rua, e também com outras disciplinas. É muito comum você ter disciplinas de humanas, história, geografia, sociologia, ou outra até filosofia, quando trabalha o conhecimento matemático, e biologia, química, física, que usa largamente o conhecimento matemático. Então, estudar a partir dessas outras disciplinas também é uma coisa muito legal, muito interessante para você relacionar e conectar pontos. Bom, isso aqui é um aviso, uma dica especial. Conquiste seus alunos. Não adianta você tentar ensinar as pessoas que não gostam de você. Você não precisa ser o palhaço, você não precisa ser uma pessoa que você não é. Mas seja agradável, seja educado. E eu tenho uma dica que eu faço. Eu não sou o cara assim, o melhor dos professores para conquistar os alunos no sentido de ser atencioso. Existem professores que são super atenciosos, super delicados, super carinhosos com seus alunos, e conquistam de qualquer forma. No meu caso, às vezes eu sou até meio durão, além da necessidade. Sei lá, é a minha característica. Mas, uma coisa eu tenho em mim. Eu sempre me preocupo, de verdade, com a aprendizagem dos meus alunos. Eu não estou lá pela profissão, simplesmente. É claro que eu sou um profissional, é claro que você deve ser um profissional, mas eu não estou simplesmente pela profissão. Eu estou porque eu gosto de me relacionar com as pessoas. Eu sou professor de matemática, de física, ou de professores, ou de tecnologia educacional, porque eu gosto de me relacionar com as pessoas. É meio maluco isso, mas o YouTube, por exemplo, é uma forma que eu encontro de me relacionar com mais e mais pessoas, com milhares de pessoas. Então, conquistar... É um jogo de sedução entre professor e alunos, de trazer essas pessoas para o encantamento que um dia eu tive também, e tenho com os números, com a matemática, com o pensamento lógico. E isso é uma coisa essencial, acho, para qualquer profissão. Assim como o vendedor conquista o seu comprador, o professor conquista seus alunos. Então, relacionamento, para mim, é algo fundamental, é algo essencial. E isso, eu tenho certeza que, se de um lado eu não sou aquele tão professor carinhoso, por outro lado, eu consigo realmente passar a emoção de realmente me preocupar com o que ele aprenda. Então, a minha forma de conquistar é mais ou menos essa. Você tem a sua, você pode ser uma pessoa educada. Olha, por exemplo, uma coisa que acontece bastante. Por esse meu jeitão, assim, às vezes, os alunos têm alunos que não gostam de mim. E fica com raiva, reclama, sai, às vezes, magoado da sala, porque eu cobro, porque eu faço isso e aquilo outro. O que é que eu faço sempre? Eu continuo tratando a pessoa que fez, às vezes, o pior desaforo para mim, normalmente, educadamente. Dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite, quando eu passo por ela. Se ela vai ou não se dar bem comigo um dia, não faz, não é meu papel mais. Mas eu continuarei sendo educado, continuarei sendo profissional. E se a pessoa quiser, de repente, voltar à normalidade comigo, ótimo. Se não, continuaremos pessoas civilizadas e assim vai. Então, essa relação com o professor-aluno, de fato, não é uma coisa tão simples, mas eu sempre tento ou conquistar, ou, pelo menos, educadamente conviver. É isso que eu procuro fazer. De repente, você pode também pensar na sua forma de conquistar os seus alunos. Isso é bem legal. Uma coisa que é importante com a matemática, ela é uma disciplina muito lógica, a gente já falou dos fundamentos, é como uma escada também, que você vai degrau a degrau. Quando você pula degraus, você dificulta com que a pessoa que aprende matemática consiga subir os degraus seguintes. Por quê? Porque cada degrau vai aumentando o nível. Então, se você tem o primeiro ano, o nível do primeiro ano é 1. Se você tem o segundo, o nível é um pouco maior. Se você tem o terceiro ano, o nível é maior ainda. Então, a cada ano e a cada conteúdo de matemática, o nível vai aumentando para um grau de abstração muito grande. E o que acontece com isso? É essencial. Repare que essas palavras, essencial, fundamental, é porque essa é a base para você começar a pensar a sua aula de matemática, ou a sua aprendizagem de matemática. uma boa explicação nos detalhes mais básicos, mínimos, que você puder colocar. Não só resolver, mas pensar sobre a resolução. Como resolveu aquilo. Trazer modelos de resolução. Mostrar, olha, esse é um tipo de questão, esse é outro tipo. Mostrar passo a passo. Evite macetes. Coloque macetes de vez em quando para fazer o atalho. Ok. Você pode também colocar macetes. Mas explicar situações, linhas de cálculo, pedacinho por pedacinho. Não considerar com que os alunos já sabem tudo, mesmo que estejam em uma série avançada, em um ano avançado. Verbalize, explicite, mostre o processo de pensamento, tim-tim por tim-tim. Às vezes seja chato com isso, mas coloque o aluno numa situação dele não pular nenhum pensamento lógico. Você vai guiar o seu aluno num emaranhado de conhecimentos que precisam estar bem claros. Você vai abrir um mapa em que um aluno vai ter que percorrer às vezes só. Então é preciso ter uma prática de guiar o aluno na simulação, que seria a sua aula, e quando ele estiver na situação prática, na sua própria vida, ou na prova, ou no concurso, ele conseguir fazer aqueles passos lógicos. Então é preciso sempre mostrar bem. Dar o feedback para o aluno onde ele está errando, onde ele está acertando. Se você não consegue fazer isso individualmente, faça isso com as situações de grupo. Faça isso com todos. Pegue uma aula só para tratar dos erros. Quais são os principais erros que aconteceram na prova? Quais são as principais habilidades, se você está preparando um prêmio, em que os alunos se dão mal? Onde eles se dão mal? Utilize revisões cumulativas. Vamos imaginar o ano. Vamos imaginar o ano em que você vai ministrar uma série de conteúdos. Revise não só o conteúdo da prova. Revise o ano inteiro. Eu tenho uma prática que aconteceu na minha vida que eu acho sensacional e procuro fazer isso nas minhas avaliações escritas. Eu não coloco apenas o conhecimento daquele momento, do bimestre ou do mês. Eu procuro colocar conhecimento do semestre ou do ano. Por quê? Porque o aluno vai estudar. Se ele vai estudar, ele vai reforçar aquele conhecimento. Então, um conteúdo que ele viu no primeiro semestre, ou no primeiro bimestre, ou no primeiro mês de aula daquele ano, ele vai estar sempre em contato, vai revisar, 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 revisar. E isso vai fazer a aprendizagem. Então, ver, rever, trive, enquadre e ver, quem vê, é importantíssimo. Vai apresentar conceito novo, revisa o antigo. Avança o conceito novo, revisa o antigo. Avança. Olha onde tem mais dúvida. Revisa, retrabalha. Ah, mas não vai dar tempo. Usa tecnologia. Manda vídeo. Faz vídeo que não estão fazendo. Manda material. Usa aplicativos. Faz com que o aluno trabalhe e retrabalhe isso constantemente, ao longo daquele ano, ao longo daquele período em que você é o responsável pela aprendizagem dele. Então, é importantíssimo ter isso em mente. E se você não tem tempo, é claro que a gente não tem tempo, use tecnologias. Coloque para o aluno trabalhar. Ele precisa revisar, ele precisa aprender aquilo. Seja de uma forma de exercício, seja de outra forma. Não precisa ser apenas aquele exercício chato, de sempre para a prova. Pode ser um trabalho. Pode ser outras coisas que ele consiga relacionar. Tá legal? Vê, rever, trivê. Re, rever, trivê. Veja com ele. Faça ele rever. Triveja com ele. Faça ele quadrivê. E assim você vai. Entendeu? Vê, rever, trivê. Agora sim você entendeu. Visualize. Como é poderoso na matemática a visualização? Por quê? Porque a matemática, de fato, apesar de ter nascido de uma forma concreta, ela vai muito para a abstração. Então, é sempre importante tentar partir de situações concretas, de verdade. Às vezes, situações próximas da sala, próximas da escola, próximas da comunidade. Se está acontecendo Olimpíada, usa a Olimpíada. Mostra um vídeo de uma torneira que está vazando. E aí você vai falar de razão, você vai falar de proposição, de mínimo múltiplo comum. Coloque realmente para visualizar para a imagem. Nós aprendemos por imagem. E a matemática tem esse grande problema. Muita coisa dela a gente não consegue visualizar. É difícil você visualizar alguns assuntos da matemática. Ok. Mas se você consegue relacionar com imagens, a aprendizagem potencializa gigantescamente. É muito comum, por exemplo, a gente lembrar de rostos. De rostos das pessoas. Não é isso? Mas às vezes não lembra do nome. Porque nome é abstrato. É que nem a matemática. Um X, um Y, um X ao quadrado, dois X. Isso é abstrato demais. Não tem relação com a nossa capacidade de guardar a imagem. Afinal, somos animais também que usamos nossa capacidade para sobreviver. E imagem na selva é uma coisa importantíssima. Se o animal que está lá na floresta não consegue identificar uma imagem de um predador, fatalmente ele vai morrer. Eu estou cheio hoje de repetir as palavras. Mas é isso mesmo. É rever, rever e trivão. Então, procura trazer uma situação real para que seja visual. Represente nos problemas não só os dados numéricos, mas também os desenhos das situações. Desenhe uma torneira, desenhe alguém correndo, desenhe o carro. se vai falar do que quer que seja de qualquer situação, faz que nem um professor de física. Mostre as situações desenhadas. Não sei desenhar. Traz a imagem. Ou faz uma coisa meio engraçada para o aluno também desenhar. Imagem é importantíssima. Fazer com que o aluno trabalhe de forma visual, para que ele associe aquela imagem ao conhecimento abstrato é um gancho, uma âncora fortíssima para a aprendizagem. Tá legal? Bom, como eu já falei da parte visual, mas a gente aqui utiliza a tecnologia. A tecnologia também é a nossa aliada. Então, gráficos, vídeos e outras mídias cada vez mais são possíveis. Então, trazer essa tecnologia para a sala de aula, colocar o aluno em contato com essa tecnologia fora da sala de aula para aprender matemática é um passo que você vai cada vez mais conquistar os seus alunos, fazer com que ele veja, reveja e triveja de outra forma. O gráfico nada mais é do que é uma representação visual, mas mesmo ele pode ser abstrato. Então, existem infográficos, as revistas usam demasiadamente os infográficos. Então, você pode se inspirar nesses infográficos, trazer esses infográficos para que a forma de lidar com aquele conhecimento seja diferente e assim o aluno consiga ter diversos aspectos diferentes daquele mesmo conteúdo, daquele mesmo fenômeno, daquela mesma situação matemática. Tá legal? Então, vai iniciar um conjunto de aulas, uma sequência didática, traz um vídeo, uma notícia de jornal que relacione com a matéria que você vai ver naquele momento. brinca com os alunos, brinca com os alunos. O aluno de hoje, ele é multimídia, então, quanto mais você usa multimídia com ele, mais ele vai gostar, mais ele vai se encantar, e mais a capacidade dele aprender. São nativos digitais, então, usar tecnologia é passo importantíssimo, básico para você, e aí você consegue aprender melhor, ensinar melhor, se você está querendo ensinar melhor. Isso é demais. Eu acho que professor de matemática aqui no Uso Tecnologia hoje perde uma oportunidade muito grande dos seus alunos aprenderem melhor. Usando smartphone, usando vídeo do YouTube, de outros lugares, usando aplicativos, Khan Academy, outras situações que são bem legais para você utilizar a tecnologia. Beleza. Um detalhe, até o vídeo de resolução de problemas que você gravar vai melhorar para o aluno porque ele tem a capacidade ou a potencialidade de estudar em casa no ritmo dele. Então, uma ideia que eu lhe dou aqui, crie um canal para os seus alunos, de repente você vira um youtuber famoso também, de repente é isso que acontece. Ferramentas de cálculo são bem antigas. O Abaco, agora nós temos a calculadora, nós temos os aplicativos nos smartphones. Então, pense assim, vamos imaginar que você vai trabalhar divisibilidade. Poxa, ao invés de chegar e dizer, olha, o número é divisível por dois, quando? O número é divisível por três, quando? Aquela regra que o aluno não vai ligar nem um pouco. O que você pode fazer? traga um conjunto de números aleatórios. Cem números, cinquenta números. Pessoal, vocês têm quinze minutos para me dizer quem é divisível por dois, por três, por quatro e por cinco. Se fosse na mão, muito difícil. Mas, se for com a calculadora, ele vai conseguir fazer. Vai separar os números, vai anotar e vai dizer, professor, os números são esse, 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 em quinze, talvez vinte minutos. Vamos lá. Ao invés de usar cinquenta minutos, duas horas para fazer esse exercício que seria chato sem a calculadora, você consegue agrupar números e buscar padrões, que a matemática ela é isso, padrões. Padrões numéricos, padrões geométricos, padrões algébricos, e assim vai. Então, você ganha tempo, você faz o aluno realmente trabalhar, você faz o aluno realmente investigar e desenvolver conceitos de uma forma muito mais tranquila. Claro que vai exigir um pensamento. Não é para usar em toda aula, tem outras, tem aulas e aulas, mas, use muito bem, com toda a potencialidade possível, as ferramentas de cálculo e os aplicativos que tem em smartphone. investigue aplicativos, procure você mesmo, coloque lá na loja, aplicativo de matemática, matemática, ou procura algo do assunto que você está ministrando. É bem interessante você utilizar isso. O aluno, a pessoa que está aprendendo, vai realmente gostar de usar esse material, porque vai facilitar ao macete, ao invés de trabalhar macete, trabalha em investigações matemáticas com o uso de ferramentas que ajudam no cálculo. Tá legal? Então, mais uma vez, um ponto para a tecnologia. Busque personalizar o caminho de aprendizagem do seu aluno. Então, promova a criatividade dele, customize desafios. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o aluno está com dificuldade em álgebra, certo? Um aluno do terceiro ano está com dificuldade em álgebra. você pode, por exemplo, trabalhar com ele numa plataforma de aprendizagem adaptativa, por exemplo, o Khan Academy, que é o mais conhecido atualmente. Khan Academy. O link aqui embaixo na descrição. O aluno vai lá, segue uma missão, personalizado para ele, para que ele aprenda álgebra. Bem específico. O outro está com dificuldade de geometria, também. É possível personalizar, cada vez mais a tecnologia vai trazer isso. cada vez mais a tecnologia vai possibilitar com que as pessoas trilhem caminhos próprios para a aprendizagem dela, no ritmo dela. Mas também não precisa ser isso. Pode ser, por exemplo, desenhar um mapa mental, um mapa conceitual sobre aquele assunto. Pode ser os mapas mentais e conceituais podem ser utilizados na matemática. Eu vou falar ainda um pouco sobre esses conceitos, mas pode ser, por exemplo, um resumo, criar um resumo bem específico para o aluno. Olha, vocês vão criar um resumo da matéria do bimestre e me entregar. É uma forma que você tem de fazer com que eles trabalhem individualmente o conteúdo de matemática. Ou, produção própria deles. Produção própria, estimular explicações diferentes. Pessoal, eu vou explicar desse jeito. Quem tem uma explicação diferente, por favor, venha aqui na sala ou me entrega uma explicação diferente ou me entrega um exemplo diferente para fazer com que situações individualizantes para cada um. Tem aluno que gosta de imagem, tem aluno que gosta de som, tem aluno que gosta de vídeo. Você pode também atacar para esses lados usando também a tecnologia. Procure pensar em desafios personalizados, individuais. Às vezes, o trabalho de casa, o exercício de casa, ser algo que só ele tenha condições de resolver. A planta da própria casa, a trajetória da sua casa, a distância, montar um gráfico da idade, da família, coisas nesse sentido de que ele faça que a resposta seja única, seja dele e não uma resposta mais geral. Então, personalizar é uma saída muito legal para a pessoa se envolver e achar bem mais interessante o conteúdo que está aprendendo. Uma coisa que não é muito trabalhada, realmente é um pouco difícil fazer isso com quantidade de alunos, mas se seria interessante, é criar um diário de bolo da aprendizagem. Seria até uma outra forma de avaliação. Então, teve um professor que fez uma coisa bem interessante porque ele criou um diário de bolo da turma. Ele deixou um caderno com os alunos e eles anotavam sentimentos, dúvidas, situações durante a aula do professor. Então, eles passavam uns para os outros, era um caderno só. O que aconteceu com o professor? Ele lia aquelas anotações, os sentimentos, as dúvidas e na aula seguinte ele se adaptava àquilo. ele melhorava a forma de explicar, ele revisitava o conteúdo que o pessoal não entendeu e assim ele foi evoluindo. Foi uma experiência excelente para esse professor. Ele relatou isso em um artigo, faz muito tempo que eu li esse artigo, mas é interessante essa forma. Mas também pode ser um diário de bordo pessoal. O aluno que queira fazer isso é interessante. Pode ser um diário de bordo físico, num caderno, pode ser também um diário de bordo online, usar um aplicativo como o Evernote ou o Google Documentos, que também você pode usar como uma coisa bem interessante para que as pessoas anotem os seus sentimentos, as suas dúvidas, tudo o que acontece na aula de interessante é um bom material para fazer uma avaliação de você mesmo ou da sua aprendizagem. É uma coisa bem legal. Outra coisa que dá para fazer também é criar fóruns de debate. Às vezes na matemática é um pouco difícil, mas você pode criar uma situação, um problema, pode ser um trabalho em que abre um fórum de debate e esse fórum você acompanha. Alguns aplicativos de educação à distância têm fóruns, existem outros tipos de fóruns que você pode utilizar, o próprio Google, o Yahoo, o Moodle e outros canais aí, outras plataformas que têm os fóruns. É uma coisa bem legal também para se trabalhar com os alunos para que eles aprendam melhor. Jogar, jogar, jogar. Não tem uma coisa mais interessante para quem gosta de jogo, principalmente que esse jogo ensine. Então, jogo diverte as pessoas e ensina. Agora, é claro, você precisa saber escolher o material, escolher o jogo, trabalhar isso de forma adequada, não é só o jogo pelo jogo, passar tempo, não adianta nada. Traz a logicidade para a sala de aula, você não precisa ser o palhaço, mas pode trazer alegria e brincadeira durante a aula e aprender, ao mesmo tempo aprender, que é uma coisa interessantíssima. Criança gosta de brincar, não é apenas pela brincadeira, ela tem prazer naquilo. E por ter prazer, ela aprende muito mais rápido, por isso que a nossa espécie, ela brinca muito quando é criança. Vai diminuindo um pouco isso, mas ainda gosta de diversão, quando é adulta, quando é jovem, não adianta. Nós gostamos de nos divertir e aprender se divertindo é uma poderosa ferramenta para tornar as aulas mais interessantes em matemática. Uma coisa que é interessante, quando você ensina um conteúdo, você cria uma história na vida desse aluno. Quando você aprende matemática, você cria uma história na sua cabeça. O cinema, ele largamente usa isso. A maioria dos blockbusters que existem hoje em dia usam a jornada do herói. O que é a jornada do herói? Basicamente, o que a gente está vendo aqui, vai no número um, o chamado, no número dois, a transição, no número três, o desafio, no quatro, o abismo, no quinto, transformação, no sexto, insight, no sétimo, a reparação, no oitavo retorno. A sua aula, a sua sequência didática, pode se basear na jornada do herói. Você pode, como que se faz na história, você pode fazer também na sua sala de aula. Quer ver uma situação muito legal? Por exemplo, você pode criar com os seus alunos uma história sobre um conteúdo, sobre uma situação matemática. e a nossa história da matemática está cheia de situações interessantes. E aí, é interessante, por exemplo, a história do Eureka, de descobrir a questão da densidade dos materiais. E outras situações, como o Giordano Bruno, ou então, da Idade Média, como foi, ou a matemática atual. Traga filmes para ver a história dos matemáticos e tente trabalhar as situações matemáticas lá, que ocorrem de uma forma diferente, no teatro, no sociodrama, contando a história sobre aquilo. Você pode contar, você pode criar, ou os próprios aprendentes, alunos, podem criar suas histórias. Então, pensa em matemática como uma contagem de histórias, em que o nosso herói vai ser chamado para aquela situação, ele vai ter situações em que ele vai dizer sim, ele vai dizer não, vão surgir desafios, vão surgir problemas, para que o herói consiga vencer, ele tem que se transformar. A partir daí, ele tem um insight, uma melhora do conhecimento dele sobre o mundo, começa a modificar, a reparar as situações, a consertar os problemas, e retorna à sua realidade transformada. E aí você pega qualquer filme como Matrix, como Senhor dos Anéis, como Harry Potter, como qualquer outro que você pense de grandes jornadas de heróis, você vai ter mais ou menos essa estrutura recontada lá. E a jornada dos matemáticos também é mais ou menos assim. Você pode florear, melhorar, de repente, encantar com os seus alunos. Por fim, mas também não é por último, porque pode acontecer durante todo o processo avaliar. Como o aluno aprende, o que ele não aprendeu, por que não aprendeu, é importante ao longo do processo enxergar as dificuldades e intervir nelas. Sempre, sempre que você perceber dificuldades, intervém, modifém, transforme. Por quê? Porque avaliar não é simplesmente medir se passa ou não. Avaliar é dar valor. Dar valor ao que aprendeu. Para dar valor ao que aprendeu, eu preciso que aprenda. Então, é bem lógico, é preciso estar em constante avaliação da evolução, mais ou menos, da turma, das dificuldades que eles estão tendo em aprender. Então, não adianta só uma prova a cada dois meses, não é para fazer prova a cada dia, mas avaliar de diversas formas diferentes, ter fontes diferentes de perceber a aprendizagem dos alunos, que não só a prova escrita, que é importante, que deve ser feita, mas que não é apenas a única fonte de se fazer esse tipo de avaliação. Então, é importante sempre avaliar, avaliar, avaliar. Legal? Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você é aluno, passe essas ideias para o seu professor, ou utilize alguma ideia ou outra que eu falei aqui para aprender. se você é professor, eu espero realmente contribuir com a docência, com a prática. Se de repente você não concorda com alguma ideia, coloque aqui no comentário. Se você gostou dessa ideia, coloque aqui no comentário, dá aquele joinha, compartilha, ajuda a gente a continuar esse canal, porque eu gosto de me relacionar com pessoas. Portanto, muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho